Desde 2012, pela lei, o transtorno do espectro autista é reconhecido como deficiência para todos os fins legais no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, que entre outras coisas, na área da saúde, pessoas autistas não podem ser excluídas do plano médico em razão de sua condição, além de terem direito à cobertura integral, a terapias e acesso a medicamentos. Mesmo assim, a recusa das operadoras de saúde em tratar pessoas autistas lidera o número de processos na Justiça de São Paulo. Isso segundo uma pesquisa do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e da PUC São Paulo. Todos os direitos relacionados à saúde, desde o diagnóstico, intervenção precoce e terapias multidisciplinares, que estão garantidos em lei, podem ser exigidos sim, tanto do SUS como dos planos particulares, em qualquer faixa etária do beneficiário. No Brasil, as estimativas indicam que haja entre 2 milhões a 5,3 milhões de pessoas autistas. Números precisos devem ser divulgados em breve com o Censo de 2022, quando pela primeira vez o transtorno do espectro autista foi incluído no questionário. Terça-feira, 21 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varelli, esse é o VideoCast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre os cancelamentos de contratos por parte das operadoras de saúde contra pessoas, crianças principalmente, dentro do espectro autista, pessoas com doenças raras, enfim, a gente vai entender melhor essa história com a Cristina, que é a Cristina Rocha, advogada, especialista em direitos de pessoas com deficiência. Obrigada por aceitar nosso convite. Cristina, seja muito bem-vindo ao ICL ou em detalhes também. É um prazer, Gabriela. E eu que agradeço. Prazer em pauta, né, esse momento e o que está acontecendo, né, tão importante no dia a dia, principalmente das famílias atípicas. Sem dúvida, eu quero trazer aqui um pouco do contexto do que está acontecendo agora para as pessoas que não estão acompanhando essa história. A gente teve um deputado pautando um pedido de abertura de uma CPI para investigar abusos na prestação de serviços dos planos de saúde no Brasil. Isso porque diversos veículos de imprensa fizeram reportagens trazendo denúncias, né, de pais a respeito desses cancelamentos, melhor dizendo, de contratos coletivos de crianças autistas e com doenças raras, né. A Cláudia Colucci, repórter da Folha, foi uma das primeiras a fazer uma reportagem a respeito disso, trazendo a Mil e também a operadora Unimed nessa história. E a justificativa, normalmente, são sempre as mesmas, né, que esses contratos têm gerado prejuízos nas operadoras, prejuízos financeiros. O MP de São Paulo também está de olho nisso, porque, investigando possíveis irregularidades, porque a Andrea Werner, que é uma deputada estadual, também recebeu denúncias dos pais, 200 denúncias, então é muita coisa. O Metrópolis, no final de semana, também fez uma reportagem, mais especificamente, do Distrito Federal, da Defensoria Pública, recebendo também denúncias, reclamações, 300, para entrar aqui no número exato, entre janeiro e abril desse ano. Eu te pergunto, para a gente começar essa conversa, Cristina, primeiro, como tudo isso começou, se aumentou muito agora? E aí, o outro ponto que eu já quero trazer aqui é sobre a lei dos planos, né, o que que está na lei de fato. Ela permite que contratos coletivos por adesão sejam rescindidos de forma unilateral, aí eu vou até te pedir para explicar o que que é essa rescisão unilateral, né, senão a gente fica aqui no juridiquês, para quem está nos acompanhando, mas tem algumas regras ali, né, por exemplo, avisar com antecedência sobre término do contrato e tudo mais. Como é que funciona isso na prática, né? A lei permite que as operadoras de saúde, elas escolham as pessoas que elas querem atender, porque a gente sabe que essas pessoas são justamente as que mais precisam dos planos de saúde, né? Isso, verdade, Gabriela. Infelizmente, essa é uma prática que a gente já vem percebendo há alguns anos, apesar de inicialmente estar concentrado, mas em alguns determinados estados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, mas ultimamente tem se estendido para o país inteiro. É o que a gente chama de uma verdadeira caça às bruxas, aos planos de saúde, não só de pessoas com autismo, mas pessoas com deficiência, com doenças raras e principalmente também aqueles planos de saúde que são mais antigos, por não haver mais a cobrança de uma possível coparticipação, digamos assim. Por exemplo, o plano de saúde, quando ele vê um tratamento de um autista, por que que ele diz que para ele isso é prejuízo? O autismo, ele é uma condição neurológica, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. E o tratamento do autista, ele é intensivo, ele é contínuo, ele é por prazo indeterminado. Então, muitas vezes, existem crianças e adolescentes que fazem de 13, 20, 30 horas de terapias por semana. Então, quando você soma tudo isso em um mês, são muitas terapias. E isso, como eu disse, como um prazo indeterminado. Então, por isso que os planos de saúde estão verdadeiramente caçando esses planos de saúde que, na visão deles, dão mais prejuízos. E quando você falou da lei de plano de saúde, existem leis, existem requisitos para que haja esse cancelamento, digamos assim. O plano coletivo para adesão, ele tem alguns requisitos, que o plano de saúde, ele pode, por exemplo, cancelar por um atraso de mais de 60 dias, né? Ele tem que ter essa questão do somatório dos dias, ele tem que fazer esse aviso prévio de cancelamento do plano, 60 dias. A pessoa que é o beneficiário, ele tem sim que ser notificado. Mas uma coisa muito importante que eu gosto de deixar claro é que nenhuma pessoa em tratamento pode ter esse plano de saúde unilateralmente cancelado. Então, por isso que existe esse direito dos autistas de manterem esse plano. Por quê? Como eu disse, o tratamento do autista, ele é contínuo. Então, enquanto a pessoa com autismo estiver em tratamento, do mesmo jeito, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com câncer, uma pessoa com uma doença rara, se ele estiver em pleno tratamento, isso já é pacífico, inclusive no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que não pode haver esse cancelamento. Eu vou te perguntar como você está acompanhando os casos dessas famílias e se, na verdade, pode existir um número de subnotificações, porque não é todo mundo que consegue procurar. A gente até trouxe números aqui, né, informações sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas não é todo mundo que tem condições de procurar um advogado, de fato, para poder entrar na justiça e ter esse desgaste, enfim, e conseguir, de fato, ir atrás dos seus direitos, inclusive, não só financeiramente, né, mas condições de maneira geral, né, das famílias mesmo. Então, eu te pergunto como é que você tem acompanhado esses casos diretamente, já que você atua, é especialista nessa área, quais são as histórias mais comuns que você ouve. É justamente isso? Quando começam a... Os planos, eles alegam que são os gastos justamente dos tratamentos dessas crianças? Isso, essa é a alegação do plano de saúde, apesar de vermos aí notícias de lucros, né, e sempre estar os donos do plano de saúde, e os planos de saúde estarem sempre nas maiores riquezas aí do nosso país, mas, infelizmente, é a desculpa que eles utilizam para realmente tirar esses beneficiários da sua cartela de clientes. Inicialmente, também, você falou que os planos de saúde, eles não podem escolher quem atender. Então, assim, eles não podem simplesmente, digamos, que eu faça um plano de saúde, mas a partir do momento que eu vou fazer para o meu filho, porque eu também sou mãe atípica, né, então, assim que eu vou fazer para o meu filho, que, Benjamin, que ele é autista, ele não, você eu posso atender, mas o seu filho não, porque ele é autista, então ele não pode escolher. Mas, em relação ao que as famílias podem fazer, primeiro, ficar atenta. Como eu disse hoje, antigamente era uma questão estadual, hoje já se tornou uma questão nacional. Então, se você é beneficiário desse plano coletivo por adesão, ou se você também é beneficiário, e tem um plano individual sem co-participação, é melhor ficar atento. aos seus meios de comunicação, por exemplo, WhatsApp, e-mail, muitas vezes as famílias não atendem essas ligações, então ficar atento para essas notificações, e ver se há alguma alteração, por exemplo, nos dados da carteirinha do plano de saúde do seu filho, e quando isso acontecer, porque tem famílias que receberam essa notificação, com 30 dias, não com 60, como prevê a lei. Mas existem famílias que souberam por amigos que isso está acontecendo, mas que não receberam essa notificação. Então, ficar atento nessas mudanças. Se isso acontecer, faça reclamação em todos os órgãos e instituições competentes. Isso vale na Defensoria, isso vale no PROCON, que é o órgão de proteção do consumidor, isso vale na própria ANS, Agência Nacional Regulamentadora dos Planos de Saúde, na ouvidoria do plano, se tiver até mesmo delegacias especializadas na sua região, faça um boletim de ocorrência, por quê? Porque essa prática, ela é ilegal. Então, quanto mais essas denúncias ocorrem em todas essas instituições, melhor. Muito bem, eu acho importantíssimo. Essa, inclusive, era uma das perguntas que eu queria te fazer, como é que as pessoas podem, de fato, correrem atrás dos direitos delas. E você acabou citando o seu filho, né? O Benjamin, que tem oito anos. E eu queria que você contasse um pouco, pedir pra você contar um pouco da história de vocês, da sua família, e como que isso foi fundamental, inclusive, né? Na defesa, na sua defesa do direito das pessoas com deficiência. E aí, Cristina, pela sua experiência pessoal, trazer um pouco da importância do acompanhamento do plano de saúde justamente pro tratamento, né? Pro desenvolvimento de crianças autistas. Isso. Eu costumo dizer, o meu filho foi diagnosticado com três anos e quatro meses. Teoricamente, um diagnóstico precoce. Hoje ele já tem oito anos. E ele é praticamente outra criança. Então, ele é uma criança que não falava, que não se comunicava, que não socializava. Ele tem uma questão sensorial muito grande. Então, ele tem hipersensibilidade auditiva, ele tem hipersensibilidade ao toque. Ou seja, até pai e mãe, pra abraçá-lo, ele entrava em crise. Então, eu lhe pergunto, como é que a gente cria uma criança em sociedade, na escola, no parquinho, sem ser tocado, sem estar em ambientes com barulhos, com comunicação. Então, isso é muito difícil sem tratamento. Então, o que mudou a vida do meu filho foi o tratamento especializado e intensivo há quatro anos. Então, por isso, a importância desses tratamentos, dessa cobertura integral e especializada pelos planos de saúde. E na sua avaliação, você disse que ele é outra criança, né? Só pras pessoas imaginando aqui que tem muita gente que nos acompanha que ela não tá no dia a dia, né? Ela não acompanha, ela não conhece ninguém. Como é que são esses tratamentos? Que tipo de acompanhamento que ele tem acesso no plano de saúde que ele não teria, por exemplo, no caso de um corte de contrato, como esse que a gente tá conversando aqui, né? Que são diversas denúncias de famílias. Isso. O autismo, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então, algumas especialidades, né? Mais padrão, digamos assim, para os autistas, exceções de fonoaudiologia, de terapia ocupacional. Dentro dessa terapia ocupacional, existe uma terapia especializada, que é a terapia ocupacional de integração sensorial. Existe a psicologia. Então, dentro dessas categorias, existe, a gente costuma dizer, a especialidade dentro da especialidade. Porque cada autista é único, então cada tratamento também é individualizado para aquela criança, para aquele adolescente. Então, quando eu falo que o meu filho, ele é outra pessoa, ele, como eu disse, ele não deixava ser abraçado, ele não estava em ambientes com barulho, até mesmo dentro da sala de aula, para ele era complicado ficar, devido à hipersensibilidade. E com o tratamento de terapia ocupacional com integração sensorial, ela foi trabalhando justamente essas hipersensibilidades sensoriais dele. Então, por isso, hoje ele já se permite ser tocado, ser abraçado, ele faz judô, ou seja, um esporte com alto contato, ele já consegue fazer amizades, ele consegue estar em ambientes, digamos, com barulho. Então, tudo isso graças ao tratamento intensivo e especializado. Certo. Então, eu acho muito importante esse seu relato para as pessoas terem uma ideia, né, de como é transformador na vida dessas famílias. Eu queria entrar num aspecto aqui também, jurídico importante, que é de que todos os anos a gente tem os reajustes dos planos de saúde, normalmente são reajustes altíssimos, os coletivos, eles têm reajustes acima de 20%, e os planos individuais, além de serem muito caros, é muito difícil de se encontrar para comprar, né, porque as operadoras alegam que elas não conseguem fechar as contas. Normalmente, essa é a justificativa, né, porque a inflação da saúde, ela é muito acima da inflação, como, por exemplo, do IPCA, que é o que a gente conhece. Aí eu te pergunto, Cristina, sobre esses reajustes, né, se faz sentido essas alegações, uma vez que os planos, eu li diversos relatos nessas reportagens, de quanto que essas famílias têm que colocar, né, financeiramente para ter condições de pagar para esses planos. E, uma vez que o plano de saúde, mais uma vez, eu queria reforçar isso, é justamente para quem precisa, para quem mais precisa, não é só para fazer exames de rotina, quer dizer, as pessoas, elas pagam o plano de saúde por muito tempo, para quando, ou eventualmente, se elas tiverem alguma doença, ou elas têm alguma condição que elas precisem ser atendidas, que elas possam ser atendidas pelos planos, né, então, me parece, assim, é claro que a gente está falando de forma técnica aqui, você trouxe um pouco do seu relato, mas é impossível conversar sobre isso sem pensar no quanto é desumano, né, você simplesmente desligar uma pessoa que você sabe que depende desse tratamento, né? Isso, quando a gente fala, que você falou, não há mais comercialização, por exemplo, de planos individuais, é justamente porque esses planos antigos, ele não havia essa cobrança da coparticipação, por exemplo, o meu filho fazia 13 horas de terapias por semana, isso englobava tudo naquela mensalidade que eu pagava mensal, agora você imagina uma porcentagem em cima de cada terapiazinha dessa, e como eu disse, um tratamento por prazo indeterminado, muitas vezes sessões ilimitadas, então esse valor desse plano, ele chega até a dobrar mesmo de mensalidade, tem casos até de triplicar esse valor, então por isso que hoje em dia eles não comercializam mais planos individuais sem a coparticipação, e essa questão do reajuste, existem, no contrato individual, eles têm a regulamentação, eles têm os percentuais que eles podem atingir, ao contrário do plano de adesão, por isso que muito interesse dos planos de saúde não fazer essa relação direta com o beneficiário, e sim sempre intermediário por outra empresa, por exemplo, Qualicorp, Alcare, justamente por causa disso, dessa intenção de ter esses reajustes maiores, mas assim, também é pacificado no nosso tribunal que não pode haver uma cobrança dessa coparticipação que impossibilite o tratamento. Eu tenho casos de clientes meus que pagam, por exemplo, 400 reais, pagavam, antes do cancelamento, 400 reais por mês e englobava todo o tratamento que o filho autista tinha. Hoje, se você fizer uma coparticipação no percentual de 30%, esse mesmo plano de 400 vai para 1.400 reais. Ou seja, muitas vezes essas famílias são até beneficiárias de um benefício assistencial e utilizam esse benefício só para pagar o plano de saúde que é para ter o direito a um tratamento digno para o autista. Então, quando você tira, cancela unilateralmente de um dia para o outro um plano de 400 reais e você oferece um novo plano, digamos, entre aspas, com as mesmas condições, com as mesmas coberturas, mas no valor de 1.400 reais, você está automaticamente excluindo essa família da cartela do plano de saúde. Então, a gente inicialmente falou que o plano de saúde não pode escolher quem receber. Nesse caso, eu entendo que ele está sim excluindo essas famílias, principalmente as famílias ativas, porque uma família que estava programada a pagar 400 reais por mês de um dia para o outro, ela não vai ter condição de pagar 1.400. Então, ele vai o quê? Optar ficar sem o plano de saúde e infelizmente sem o tratamento desse adolescente. dessa criança autista. Sem contar que essa série de denúncias, pelo que a gente está acompanhando, Cristina, ela gera um impacto na judicialização da saúde. Eu queria te ouvir a respeito disso. A gente tem, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 520 mil processos referentes à saúde em tramitação na justiça. E aí, a gente está falando aqui de acesso a medicamentos, as condições, enfim, engloba tudo isso nesse dado do CNJ. E aí, eu pergunto se isso resolve, de fato, a judicialização, os problemas do acesso e qual que seria o caminho, o caminho de não precisar judicializar, porque a legislação brasileira dá o respaldo suficiente a pessoas com autismo? Não dá? Qual que é a sua avaliação? A judicialização, digamos que é uma medida emergencial. Então, como eu disse, as famílias dormiram com o plano de saúde e acordaram sem plano de saúde. Então, eles não podem ficar sem tratamento. Existem crianças e adolescentes autistas que se ficaram sem tratamento ou entram em crises, se autoagridem, tem pensamentos até mesmo, suicidas. Então, assim, é uma questão de vida. Quando a gente fala de tratamento de saúde para autista, a gente fala de qualidade de vida. Então, assim, é uma emergência. Então, esses planos de saúde em todos os processos judiciais estão sendo reativados. O judiciário tem esse entendimento que realmente não pode haver esse cancelamento unilateral, primeiro porque não estão respeitando os requisitos e principalmente porque a maioria desses que estão sendo cancelados estão em pleno tratamento. Então, o judiciário está entendendo realmente pela efetivação imediata desses planos. Mas, como você disse, existem pessoas que não têm condição de contratar, por exemplo, advogado. A defensoria muitas vezes não comporta esses números de denúncia e a judicialização, como eu disse, vai ficar uma coisa exercebada. Então, a gente vai tirar, digamos, uma esfera administrativa e jogar todo mundo para a esfera judicial. Mas, ele é um primeiro passo e ele é uma questão necessária e emergencial. Mas, voltamos, porque Ministério Público com ação civil pública, a questão da CPI, ela é muito importante, porque nem todo mundo vai conseguir judicializar e vai conseguir ter esse seu direito efetivado. Quando a gente fala em legislação, o Brasil, ele é campeão de legislação, nós temos leis maravilhosas, mas a efetivação dessa lei é que é o problema. Porque na própria lei Berenice Piana, que é uma lei exclusiva para os autistas, ela tem lá tratamento intensivo, diagnóstico precoce, a integralização dessa multidisciplinariedade para o atendimento do autista, essa proibição dessa discriminação, por exemplo, do plano de saúde, escolher ou não ficar com o autista na sua cartela de beneficiários. Então, nós temos a legislação, falta o cumprimento, falta a fiscalização e a efetivação desses direitos. É muito importante, você inclusive citou a lei Berenice Piana, que garante aos autistas o direito à saúde e previdência, tem a lei Romeu Mion também, que criou a carteira da identificação para pessoas autistas, enfim, é muito importante então a gente entender que as leis existem, mas cumprir, fazer a efetivação dessas leis, que é o ponto aqui. Agora, quanto tempo que pode levar para as pessoas que daí já estão nessa etapa do processo, que procuraram os seus direitos, que fizeram, entraram com o processo judicial, mais ou menos quanto tempo pela sua experiência Cristina, leva um processo desses, inclusive, também falando a respeito de valores, que essas famílias já pagam normalmente um valor bastante caro para os planos de saúde, tem também o valor que elas têm que arcar, muitas vezes, as que conseguem arcar, ainda assim, conseguem muitas aspas, porque tem quem consiga, por meio de defensoria pública, e muitas vezes essa pessoa, ela paga um advogado, mas ela faz, a gente sabe, a realidade brasileira, faz assim, como a gente diz, das tripos coração para poder pagar de fato esse processo. Então, queria entender mais ou menos quanto tempo que leva e o quanto que as pessoas acabam tendo de desgaste nesse sentido. Isso, infelizmente, um processo judicial como esse, ele é muito demorado. Por quê? Porque o plano de saúde, ele recorre em todas as instâncias, tentando o quê? Como eu disse, tem um que a gente chama de liminar, que é aquela decisão de urgência, de emergência, que a gente pede ao juiz, doutor, olha, está acontecendo isso, meu plano de saúde foi cancelado, meu filho é autista, está em pleno tratamento, ele tem sessões de terapia semanais, então ele não pode ficar sem esse tratamento, o tratamento ser interrompido. Então, essa decisão que a gente chama de urgência, que é uma medida liminar, aqui no estado do Ceará, ela sai em média de 24 horas a 15 dias, então até uma medida muito rápida. Mas para quê? Só para reestabelecer o plano e o autista e a pessoa com deficiência não ficar sem tratamento. Mas isso não significa que o processo, ele se acaba aí. O plano de saúde, ele recorre dessa decisão, ele vai em todas as instâncias tentar o quê? Derrubar e se eliminar e fazer com que esse plano não seja reativado, porque a intenção dele é cancelar esse plano, digamos, antigo, esse plano inicial, que era um plano mensal e que cobria todas as especialidades sem nenhum custo a mais, sem nenhuma coparticipação a mais e ele quer obrigar esses beneficiários a trocar pelo novo plano, que é o plano que ele está comercializando no momento, que é com participação de pelo menos 30%. Então, essa é a intenção do plano de saúde. Então, esse processo, ele dura em média pelo menos uns dois anos, tendo em vista essa questão desses recursos. Doutora Cristina Rocha, quero muito agradecer a sua presença aqui, a sua didática e também por compartilhar com a gente a sua história, a história do Benjamin, da sua família. A doutora Cristina é advogada especialista em direito de pessoas com deficiência. Foi um prazer te receber aqui. Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço e muito obrigado por colocar essa angústia e essa nossa dor como família típica em pauta para todas as pessoas que estão assistindo e eu agradeço. Muito obrigada. A gente que agradece. Até mais, Cristina. Quero aqui trazer também essa semana, eu estou com novidade muito boa aqui, para quem acompanha em detalhes, para quem acompanha o CL Notícias, na verdade, porque a gente está completando dois anos, gente, e aí a gente está celebrando e agradecendo a vocês, a nossa comunidade, que nos apoiam, preparando uma série de novidades. Então, uma das novidades é o documentário exclusivo para assinantes, que já está disponível, dossiê Marielle nos bastidores da investigação, tem depoimentos de diversos jornalistas experientes que cobriram o caso Marielle, o Chico Otávio, o Flávio V.M. Costa, a Juliana Dalpivo, o Leandro Demori, nossos repórteres, também a Marina Lang, o Sérgio Ramalho, enfim, você vai saber como é que foi o trabalho da imprensa durante todos esses anos de cobertura até chegar nas evidências dos mandantes, e começando ali nos primeiros momentos depois do crime no dia 14 de março de 2018. A gente preparou também um bônus especial para quem quer se tornar um membro solidário do ICL, eu acho que vale super a pena se tornar membro solidário agora, porque a gente vai ter livro, por exemplo, o livro de Lula Bolsonaro, Combates na Internet, uma década de luta política no Brasil, para quem está me acompanhando em vídeo, vale dar uma olhadinha na tela agora. Esse livro vai ser autografado pelo autor que é o nosso querido Rodrigo Viana, que apresenta comigo o ICL Notícias 2ª edição. Também o Big Techs, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do pesquisador bielorrusso Evangny Morozov, ele também é um dos presentes que você vai receber quando você se tornar um membro solidário. Tem também o certificado digital e um cupom de desconto, olha só esse, o cupom de desconto de 35% na loja online dos produtos do ICL, que é a novidade mais aguardada pela nossa comunidade. Então vai ter caneca, vai ter camiseta, enfim, vale muito a pena dar uma olhada em tudo que você pode adquirir por lá e com esse voucher de 35%, olha só, jornalismo independente, corajoso e sem rabo preso é uma das estampas das nossas camisetas, também o do ICL Notícias, análises, denúncias, notícias, enfim, tem muita coisa boa por lá, muita coisa bacana. Fica a dica para você que me acompanhou até aqui, próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã ao vivo no YouTube por onde você acompanha a nossa programação, Mercado e Investimentos vem na sequência, depois tem rolê ICL, 6 horas da noite, CL Notícias 2ª edição, lembrando que você também pode acompanhar em detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia acompanhando o aprofundamento por entrevistas aqui no Em Detalhes. Te vejo amanhã, tchau, tchau. E aqui eu tenho o que é mais raro e mais importante para o jornalista, liberdade total de opinião. Eu nunca trabalhei numa empresa jornalística onde a gente realmente pudesse dizer aquilo que a gente pensa verdadeiramente. Como é que você vai fazer uma crítica se você tem patrocínio do agronegócio? das indústrias de bebida ou de comida processada? Então, independência econômica. É aí que a gente faz a diferença. Bom, o fato da gente não ter patrocínio, não ter rabo preso com ninguém, acho que dá essa força para a gente poder falar realmente o que a gente pensa, da gente ser independente. Aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, para ser o mesmo, eu não preciso um outro tipo. A partir do momento que você trabalha no lugar que você tem a liberdade de comentar, de discordar, a opinião é colocada na mesa e todo mundo com a sua opinião soma. O ICL foi escolhido o melhor canal de opinião do Brasil porque, é, a gente está muito comprometido em ter opiniões diversas, muitos especialistas. É o único canal que não tem o comprometimento com empresas, com lobby, com publicidade, com monetização, enfim, é um canal 100% livre, absolutamente independente dos interesses das pessoas que são mais poderosas do país. Música 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 Música